I am Melan! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal do Bolseiro! Eu sou a Petúnia Bolger e eu vou ser a sua guia de aventura hoje, nas notícias de março! Terra-média News! Muito bom, meus queridos! Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para todas as pessoas que te... né? São queridas do mundo! Aí, qualquer mundo que você viver! Porque hoje nós estamos recheados de coisa boa! Primeiramente, no dia 1º de março, que foi o mês passado! Como vocês sabem, as nossas notícias são sempre um compiladão de coisas legais que aconteceram na Terra-média durante o mês anterior! Bom, no dia 1º de março de 1931, nascia Aragorn II, filho de Gilhain e Arathorn II também! Parabéns! Já no dia 3º de março, nós aqui do canal do Bolseiro atingimos a meta de 30 mil inscritos! Que gente pra caramba e que bom que todo mundo gosta tanto assim das obras de Tolkien! Sejam muito bem-vindos! Oh! Dia 14º de março foi o aniversário da minha sósia, a Haru! Ela tá quase atingindo a maioridade de Hobbit! Assim como o nosso querido amigo Bolseiro também atingiu a maioridade de Hobbit no mês passado, passado! Já no dia 17º de março, foi aniversário também da queridíssima Morphe Clark, que é a atriz que interpretará Galadriel na série da Amazon de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder! Vamos esperar aí, né, que ela tenha uma boa estreia e que, com certeza, né, traga toda a maravilhosidade de Galadriel pras nossas telinhas! Coincidentemente, ela também tá fazendo 33 anos! Todo mundo, virando adulto, tá na hora da gente chorar! A idade bate na porta! Assim como as aventuras, às vezes, batem na sua porta também! Enfim, resta você saber se você quer atender ou não! Já no dia 18º de março, foi anunciada uma nova versão pra nossa felicidade também do Guia Completo da Terra-Média! Conhecido também como The Complete Guide to Middle-Earth! Que é uma nova versão de A a Z pros nomes, pros lugares, pros eventos também do mundo de Tolkien, né, a Terra-Média, Arda, enfim! E ela vai ser lançada no dia 4 de agosto de 2022, um pouquinho antes da série da Amazon estrear, então pra tá todo mundo já com tudo na ponta da língua! No dia 18º de março também foi aniversário do Brad Dourif, que é o ator que interpreta o Grima Língua de Cobra! Ele é muito bom no jogo de tabuleiro do Senhor dos Anéis, por sinal, mas é um personagem que minha nossa senhora! E foi o aniversário de, acredite você se quiser, 72 anos do ator! Nesse dia também, dia 18º de março, foi aniversário da Lily Collins, que é a atriz que interpreta a Edith, né, a esposa de Tolkien, no filme biográfico que ele tem também, que é muito bacana e eu recomendo pra todos vocês, se vocês ainda não viram! Também, coincidentemente, foi o aniversário de 33 anos dela, eu tô achando que a gente vai precisar de um numerólogo aqui! Rapaz! Já no dia 22 de março, é a data que marca o casamento de Edith e do nosso querido professor Tolkien! Porém, eles se casaram em 1916, veja você! Também por conta dela que nós temos hoje todas essas histórias incríveis e esse mundo maravilhoso e hipercomplexo que é o universo de Senhor dos Anéis aí, a Terra-média ou Arda, como preferir! Esse amor fortíssimo e inicialmente proibido dos dois, né, serviu de inspiração pra história de Beren e Lúthien, que a gente conhece hoje, que é tão querido por todos nós fãs! E uma curiosidade muito legal é que os personagens, eles estão com os nomes cravados na lápide do casal, Beren e Lúthien! Fofinhos, né, eles são um casal muito bacana, assim, se você for ler um pouquinho mais sobre a biografia de Tolkien, ou se você assistiu o filme também, no filme tá muito, muito bem representado, eu achei que tá muito bonitinho! É legal, né, quando a gente vê casais que se dão bem, assim, que são bacaninhas! Fico muito feliz, a felicidade dos outros é muito legal, né? Principalmente a felicidade de alguém que foi tão querido e tão admirado até hoje por nós que somos fãs! Dia 23 de março foi muito legal porque foi anunciada uma nova edição do Silmarillion com ilustrações feitas por quem? Exatamente, Tolkien! As ilustrações do Alan Lee são incrivelmente maravilhosas, mas é sempre muito bom a gente ter as versões com as ilustrações de Tolkien porque, né, foi a maneira como ele imaginou! The Silmarillion Illustrated by the Author E ela vai ser lançada dia 27 de outubro de 2022! Dia 25 de março é o dia de ler Tolkien! Pois é, Tolkien Reading Day! Que foi muito especial esse ano, principalmente pra muitos jovens e adolescentes aqui do Brasil! Foi anunciado também pelo bolseiro aqui no canal! Porque os professores do ensino médio de escolas públicas agora podem escolher também o Hobbit pra trabalhar com seus alunos em sala de aula! Tudo bem, muito legal, o Le Capitães de Areia e o Curtiço também, mas o Hobbit é excelente, meus amigos! Falando aqui de experiência própria, o Hobbit foi o primeiro livro que me fisgou pra gostar de ler! Eu acho que se eu não tivesse tropeçado no Hobbit, ou se eu tivesse tropeçado nele um pouquinho mais tarde, talvez eu não gostasse tanto de ler quanto eu gosto hoje! Então fica aqui a minha gratidão e a minha felicidade por tantas outras crianças e adolescentes poderem também ter essa oportunidade de ler Tolkien desde cedo! Dia 25 de Março também foi o dia da destruição do Anel e, é claro, da queda de Sauron! Além disso, também no dia 25 de Março é o aniversário do Lee Peas, que é o ator que interpreta o Thranduil na trilogia do Hobbit! Que há os seus defeitos e qualidades! É o aniversário de 43 anos dele também! Mas vou te falar que o Thranduil é um dos pontos positivos do Hobbit! A gente tem que procurar eles com muito carinho e cuidado, mas com certeza é um dos pontos positivos na minha opinião! Coloca aqui quais você achou que são os pontos positivos do Hobbit! Tem que procurar com uma lupa, assim, a gente tenta! Mas que tem, tem! Já no dia 27 de Março foi uma noite especial, porque foi a noite do Oscar! Por mais que tenha sido ofuscada por muitos acontecimentos aí, foi uma noite muito legal! E o Bolseira, é claro, fez uma homenagem aí, uma lembrança também no canal ao Senhor dos Anéis, que na época recebeu 17 Oscars! E eu achei que foi pouco ainda! Foi pouco Oscar ainda! 17 é um número interessante! Enfim, 11 deles foram pro Retorno do Rei, que atingiu o recorde de estatuetas do Oscar, se juntando a Ben-Yur e Titanic, também que foram filmes que marcaram época! E é muito legal da gente relembrar também, né? Ainda hoje, se a gente assiste qualquer um dos filmes de Senhor dos Anéis, mesmo que ele seja uma adaptação, é claro, da obra de Tolkien, a gente consegue ver que tudo ali foi feito com muito esmero e que ele é um filme que envelheceu muito bem! Por mais que tenha sido pioneiro em efeitos especiais! Maravilhoso ainda! Já no dia 28 de março, marca a data em que Tolkien recebeu a insígnia da Ordem do Império Britânico dentro do Palácio de Buckingham! O que que acontece? A excelentíssima Ordem, né, do Império Britânico é uma ordem de cavalaria nos sistemas de honras britânico! E também é a mais populosa que tem, se não me engano, vamos colar, cinco classes, indivíduos civis e militares! E a Rainha Elizabeth II nomeou nosso querido Tolkien a comandante da Ordem do Império Britânico nas honras do Ano Novo, de 1 de janeiro de 1972, por serviços à literatura inglesa! Legal que eles pontuem isso também! Se não me engano, o nosso querido Ian McKellen também, né, que é o ator que interpreta o Gandalf, também foi nomeado, porém, não sei se foi na excelentíssima Ordem do Império Britânico, ele também é Sir Ian McKellen, o que é muito bacana também, que nós temos muitos premiados aqui, temos muitos cavaleiros de fato, muitos Sirs dentro da produção, né, criativa relacionada ao Senhor dos Anéis! Meus queridos amigos e amigas, foi um prazer ter vocês aqui conosco nas notícias de março, do universo de Tolkien e da Terra-média também, sejam muitíssimo bem-vindos aqui, sempre espero que tenham gostado, deixe aqui o seu like e compartilhe essa mensagem para todas as pessoas que devem estar fazendo 33 anos por aí, porque tá todo mundo fazendo 33 anos! Enfim, se você tá fazendo aniversário, coloque aqui nos comentários também, muitos beijinhos da Petúnia e eu vejo vocês mês que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus